Meu amigo, Pisa Ferraz, e ai, meu amor, olá lá, eu sou ela Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem Não dá valor pro seu sentimento, foi difícil mas eu consegui Mesmo com o coração doendo, agora é pra valer já decidir E se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Quem ama, cuida, dá carinho, cansei dessa brincadeira Quem ama, cuida, dá carinho, cansei dessa brincadeira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira, sofrer de amor é besteira Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Que só te faz sofrer onde quer bem Não dá valor pro seu sentimento Foi difícil, mas eu consegui Mesmo com o coração doendo Agora é pra valer já desistir E sequer quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Quem ama, cuida dá carinho Cansei dessa brincadeira Quem ama, cuida dá carinho Cansei dessa brincadeira Se quer quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Sofrer de amor é besteira